Venha aproveitar o aniversário da Drogaria São Paulo, uma grande festa pra você! Vem que tem! Tem, tem, tem! Descontos e prêmios de montão, participe! Concorra a 500 vales compra de até 500 reais e uma picape zerinha! A cada 60 reais em compras, cadastre seu cupom no site promoção-drogariasaupaulo.com.br e participe! Uma festa com muitos descontos e super ofertas! Aniversário da Drogaria São Paulo, participe dessa festa! Tem, tem, tem! Vem! Tchau, tchau!